Bom dia, pessoal. Tô vendo que vocês estão empolgados aí com o governo Bolsonaro, porque vocês acabaram de sair lá do cercadinho, né? Tão falando bem aí. Mas o que vocês acham dele ter se juntado com o Collor de Melo, por exemplo? Olha, o que eu acho... É, a opinião de vocês. Já que vocês apoiam ele, ele tá com nomes como Collor de Melo. Na guerra, tudo que for arma, você usa. Derrube o teu inimigo. Você pode se juntar com o vagabundo. Se você é esquerdista, tudo que eu desejo é que você colhe... Eu não sou de esquerda, não. Vocês são mais de esquerda do que eu. Ok, seja o que você seja. O que eu desejo é que você colhe todos os frutos que a esquerda deu em história. Lê história e vê. Colhe os frutos do comunismo. Ele tá fazendo tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta. Quem tem que colher é você, já que eles estão apelhando, cara. Colhe os frutos. Eu só desejo que você colhe os seus frutos. Por exemplo, ele tá colhendo os seus frutos também. Por falar de esquerda, o Ciro Nogueira, que é ministro-chefe da Casa Civil, hoje está no governo Bolsonaro, votou no Lula. Ô, votou no Haddad em 2018 e chamou ele de fascista em 2017. Não, se preocupa, o povo vai mostrar, vai votar. E aí você grita. Cara, mas a gente não era contra a corrupção? Só isso, meu amigo. Você acha que ele tá indo bem no combate à corrupção? Eu tei, isso é bosta pura. Por que que eu sou bosta, cara? Vocês apoiam um governo de bosta e o bosta sou eu? Vamo embora. Vocês estão passando pano pro cara. Eu desejo com toda sinceridade. Mas você não tá passando pano pelos erros, cara? Escuta, não. Por exemplo, eu sou de corrupção. Com toda sinceridade. Ministro Milton Ribeiro. Ouve, não. A gente já fala. Vocês não ouvem, então. Eu vou te ouvir, cara. Não, não. Vocês não ouvem. Vocês não ouvem. Fala, então. Você vai ouvir? Fechou a boca? Ok. Com toda sinceridade e respeito. Você é um humano que nem eu. Somos humanos. Pessoas. Cidadões brasileiros. Cidadãos. Cidadãos. Isso aí. Eu não sei nem falar português. É, pois é. Que bonito. Bacana. Tô te dando ajuda. Valeu. Muito obrigado. Mas ó, manda. Beleza. Ah, não foi o Metro Paulo Freire que ensinou você a falar direito, né? Ah. Eu estudei, cara. Eu não vou colocar na culpa de ninguém. Meritocracia. O mérito é meu. Beleza, então. Olha só. O meu desejo sincero é que a esquerda colha tudo o que a esquerda pregou no mundo o tempo todo. Se você lê em história, você vai ver tudo que o comunismo deu de fruto pra vocês. Não, eu não sou de fruto. Bolsonaro! Aê, Bolsonaro! 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 A carro oficial, o cara tá de carro oficial. Não, continua aí. Bolsonaro, seguinte. Tudo que eu desejo é o seguinte. É que vocês escolham o que a esquerda pregou. Vamos conversar, senhor. Deixa o cara conversar aqui. O cara... Deixa o cara falar. Bora, irmão. Por quê? Mas eu não sou de esquerda, cara. Só colham os frutos. Eu não sou de esquerda. Mas colham os frutos. Por que você acha de você estar com um cara que é do Centrão hoje? Bolsonaro! O cara é do Centrão, irmão. E você apoia ele, consequentemente, se você é do Centrão também, você tá mais próximo da esquerda do que eu. Eu sou de direita, cara. Beleza. Bora, bora. Pô, cara, você tá passando pano, irmão. Colham os frutos. Você vai colher os frutos e a gente já tá colhendo esse governo ruim. Quarta maior inflação do mundo. Gasolina, uma bosta. E vocês acham que melhorou. Preço dos alimentos, uma bosta. E por aí vai, cara. O pessoal é iludido, né? Vamos achar mais uns iludidos ali. Vocês estavam lá no cercadinho? Toma. O que vocês acham dessa recente união aí do Bolsonaro com o Collor de Melo, por exemplo, cara, e o Eduardo Cunha? Você acha que ele tá acertando nessa união política dele, cara? Pô, cara, você não acha que ele tá indo mal em relação às promessas dele de combater corrupção e se juntar com o corrupto, cara? Esses caras não são o ideal pra política nacional do país, né? Parece que o pessoal, olha lá, que até correu. Não acha, né? Fecha os olhos pra isso. Meu Deus. Vocês estavam lá no cercadinho, né? O que vocês acham dessa recente união do Bolsonaro aí com o Collor, apoiando ele lá pro estado de Alagoas, pro governo? Ah, eu tô fechado com o capitão. Mas ele tá fechado com o Collor. Tá tudo bem pra você? É um fato, cara. É um fato. Eles estão juntos, o Bolsonaro apoia a candidatura dele pro governo de Alagoas e recentemente na convenção do Tarcísio lá pra São Paulo, ele tava fechado sabe com quem também? Eduardo Cunha, cara. Ele tem que fechar com pessoas pra governar, senão não consegue? Pô, o Eduardo Cunha, o Collor, meu, eles são a bandidagem. Não, eles vão apoiar ele. Destruíram o nosso país. Eles vão apoiar ele. Deixa apoiar, eu apoio também. Ah, sim, deixa apoiar. Então é uma troca de apoio que tá tudo bem. Você, o vagabundo te apoia e você apoia o vagabundo. Os caras apoiam o Lula, um bandido daquele ali, ninguém fala nada. Então, não é uma cachorrada o Lula se juntar com o Alckmin? Não. É a mesma coisa o Bolsonaro no partido do Valdemar Costa Neto, cara. Nós estamos a ver com o nosso capitão. Daqui três anos a você é uma das maiores potências do lugar. Mas você não acha que ele tá indo mal? Ele prometeu combater corrupção. Ele não tá combatendo, cara. Ele faz tudo que o PT faz, senão o PT volta. O Brasil tá dando certo com ele. Dando certo em que sentido? O senhor acha que a gente tá acertando em quê? Assim por meio do governo dele. Em tudo. Economia a gente tá vendo? A economia tá a galope. Tá tudo dando certo. Baixou o imposto, ICMS. Eu vim aqui agradecer a ele por ter feito o governador baixar o ICMS na energia, no combustível, no telefone. Mas isso daí ele fez de forma populista pra se reeleger. Por que ele não fez antes uma reforma tributária? A gente viu baixar o imposto nesse país, só quer ele aumentar. E o nosso capitão baixou o imposto, meu amigo. Mas baixar desse jeito não resolve o problema da gasolina. Baixou. Resolveu? A gente de R$7,20 tá pagando R$6,20, tá bom? R$1,00. Sabe o que os políticos fazem com a gente? Eles colocam o preço lá em cima, tipo, o que era pra gente pagar R$3,00, por exemplo, no máximo, estourando na gasolina, eles colocam lá em cima R$7,00, pra diminuir R$1,00. E o povo que é otário acha que tá tudo bem, cara. Não tá tudo bem. Mas por que ele não fez uma reforma tributária, já que o senhor acredita que ele trabalha por abaixar o imposto? Pode. Bora. Cara, reflete um pouquinho aí, cara. Ele tá errando, irmão. Ele tá errando. Dois bandidos, você vai resolver o problema do país com dois caras que deram errado? Tentou uma terceira via, cara. Ele não tá combatendo corrupção. Ele tá roubando também. Quando ele puder ser investigado, ele vai ser preso, cara. Tira a fenda dos olhos, meu amigo. Pô, mas o senhor é velho, mas pode tirar as suas também, cara. Sempre há tempo pra mudar, né, gente? Eu acredito nisso. Mas o pessoal não quer acreditar. Cês vão entrar no meu vídeo hoje. É Bolsonaro! Cês são gente boa, mas cês tão na mentalidade errada. Deixa eu pegar o resto lá. Cê queria dar opinião ali, cara, ou não? Sobre o governo Bolsonaro? Cê tava lá pra dar opinião, ou não? Não, não. Ali no cercadinho? É porque eu acho que ele tá indo mal, cara. Por exemplo, no combate à corrupção que ele prometeu combater, ele não tá indo, cara. Porque eu sou Bolsonaro. Mas o senhor não acha interessante refletir? Porque o ministro Milton Ribeiro foi preso. Escândalo na Codervasse. Vocês é que tão com insinuações erradas contra ele. Cara, mas isso não é fato, não? Pô, os caras fecham os olhos pros fatos, irmão. É foda! É foda! É foda!